Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou o Túlio, contatista, e você está no Malabarize. Nesse vídeo tutorial, eu vou te ensinar esse rolamento. Como vocês viram, a gente vai começar com a bola no ponto dos dedos, perto do dorso da mão, e vai rolar ela até o ponto da têmpora, que fica na cabeça. Então você tem que conseguir equilibrar a bola nesses pontos. E também no ponto do lado de fora do cotovelo. Compreender esse ponto vai ser muito importante para que você tenha domínio de todo o caminho que a bola vai passar. A parte mais difícil é quando a bola chega no ombro e ela tem que subir rolando para a cabeça pelo lado do pescoço. E a grande chave para você conseguir aprender esse rolamento é fazer a inclinação lateral com o pescoço e um pouco do tronco, no momento certo, que é quando a bola está no ponto do cotovelo. Assim, essa parte do corpo vai formar uma pista para que a bola role até chegar na têmpora. E para que tudo dê certo, até chegar esse momento chave, você vai precisar de calibrar o impulso inicial. Coisas comuns que podem dar errado. Muito impulso no início, a bola pode passar da têmpora. Pouco impulso e a bola nem sobe para a cabeça. Atenção, se você está dando muito impulso na bola e de repente ela está batendo aqui no seu maxilar, pode ser sinal de que você não está proporcionando essa pista com o seu corpo para a bola rolar. Também observe se você não está chegando muito o pescoço para frente, se de repente a bola está indo por trás da cabeça. Uma coisa comum é você fazer pequenos movimentos com a cabeça, com o tronco e às vezes até com as pernas para tentar ajeitar a bola no ponto. Às vezes ela chega quase escapando, então fazer esses ajustes vai ser necessário. Pelo menos em alguns momentos. Às vezes você erra mesmo e aí tem que treinar que pode ter outras coisas erradas. E a limpeza desse movimento vem com o tempo. Você praticando um pouco todo dia, tendo uma rotina, esse movimento vai ficando cada vez mais suave e mais bonito. Eu quero te falar que esse rolamento não é muito fácil. Então, quanto mais você treinar ele dessa maneira, melhor vai ser o seu nível de acerto. Por que eu falo isso? Porque às vezes você já quer colocar ele na sua sequência, mas saindo de outros rolamentos. E aí muda tudo. Tanto o impulso inicial, quanto algum movimento corporal. Olha aí uns exemplos. E aí se você já quer colocar esse rolamento na sua sequência, você tem que pesquisar se vai ser no início, no meio ou no fim. Porque os níveis de tensão são bem diferentes. E a nossa concentração também oscila. Mas tudo é questão de você preparar o território bem até chegar o momento de você entrar nesse rolamento, nesse movimento. Eu espero que você tenha gostado e que você consiga aprender esse rolamento. Qualquer dúvida ou sugestão é só escrever um comentário. Aproveita e deixe seu like, se inscreva no canal e a gente já se encontra. Tchau. Tchau.